Companheiros e companheiras, 22 de maio é dia de luta em Brasília. Dirigentes sindicais da CUT e das demais centrais sindicais de todo o país virão à Brasília para defender a pauta da classe trabalhadora. Levaremos ao povo, ao Congresso Nacional, ao Judiciário e aos Ministérios do Governo Federal a nossa pauta, que será atualizada em uma grande plenária unitária das centrais sindicais. Juntos, lançaremos a nossa agenda legislativa e judiciária com vistas a garantir e ampliar direitos da classe trabalhadora. Discutiremos também uma agenda permanente de mobilização no Congresso Nacional diante dos ataques da extrema direita aos nossos projetos em tramitação. Vamos fortalecer e ampliar a bancada de deputados e senadores que defendem os nossos projetos. A plenária unitária das centrais também será em solidariedade à população do Rio Grande do Sul que precisará reconstruir cidades inteiras, o que exigirá muita luta para preservar os empregos e garantir direitos e renda. Nossa concentração será no estacionamento da Torre de TV a partir das 8 horas da manhã. Dia 22 de maio é um compromisso de todos nós. Encontro vocês lá!